Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Hoje eu vou te ensinar a fazer essa deliciosa sobremesa. É uma gelatina flotante recheada com dois tipos de creme, um branco e um preto. Então, sem enrolação, vamos já para os ingredientes. Em um recipiente, coloque uma gelatina incolor sem sabor de 12 gramas. E acrescente 5 colheres de sopa de água em temperatura ambiente. Misture tudo e deixe hidratar por 5 minutos. Depois você leva para o seu micro-ondas por 15 segundos ou na boca do fogão em fogo bem baixinho até derreter. Não pode ferver. Agora, reserve. Em um liquidificador, coloque meia caixinha de leite condensado. Pessoal, ajude o nosso canal a crescer. Dê um like nesse vídeo, comente, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. E ajude o nosso canal a chegar a 500 mil inscritos até 31 de 12 de 2020. Meia caixinha de creme de leite. 100 ml de leite de coco. E por último, vou colocar a gelatina que eu derreti no micro-ondas. Vou tapar o meu liquidificador e vou deixar bater por 2 minutos. Ingredientes bem misturados. Agora eu vou passar para a minha forma. Vou botar a minha forma com um fiozinho de óleo para não grudar embaixo. E agora eu vou passar um pincelzinho por toda a minha forma. Você pode substituir por óleo de coco, porque o óleo de coco está muito caro. Agora eu vou despejar o líquido do liquidificador aqui dentro. Vou levar para a minha geladeira de 1 a 2 horas até ficar firme. Em um recipiente, coloque um pacotinho de gelatina em color sem sabor de 12 gramas. E acrescente 5 colheres de sopa de água em temperatura ambiente. Misture tudo e deixe hidratar por 5 minutos. Depois você leva para o seu micro-ondas por 15 segundos. Ou na boca do fogão, em fogo bem baixinho até derreter. Não pode ferver. Agora reserve. Novamente, em um liquidificador, coloque meia caixinha de leite condensado. Meia caixinha de creme de leite. 100 ml de leite de coco. Vou colocar a gelatina que eu derreti no micro-ondas. Meia xícara de chá de achocolatado ou chocolate em pó da sua preferência. A medida da xícara é 200 ml. Então eu coloquei 100 ml. Vou tapar o meu liquidificador. Vou deixar bater por 2 minutos. Ingredientes bem misturados. Agora eu vou passar para a minha forma. Deixei uma hora na geladeira. Está bem firme. Agora eu vou despejar o outro líquido. Se você fizer essa receita, me mande foto lá no meu Instagram. Que eu vou te marcar em todas as minhas redes sociais. E agora eu vou deixar na minha geladeira mais uma ou duas horas. Vamos ver como que fica a consistência. Já já eu volto. Em um recipiente, coloque 250 ml de água fervente. Duas gelatinas sabor morango. 25 gramas cada uma. Misture tudo. Até dissolver por completo todo o pó. Agora coloque 250 ml de água em temperatura ambiente. E volte a misturar tudo. Agora espere esfriar por completo. Olha como ficou bonitinho, gente. Está bem firme. Vou passar uma faquinha aqui para desenformar. Aqui no meio também. A gelatina já está bem fria. Aí você pega uma conchinha. E vai colocando. Primeiro nas laterais. Para ela penetrar no fundo. Aí você pega a faquinha de novo. Você vai passando assim. Para ela ir espalhando no fundo. Daqui a pouco a gelatina vai subir. Aqui também. No meio também. Tem muita gente que erra aqui. Não espera o creme branco e o preto subir. Só que eu vou auxiliar aqui. Você vai puxando assim. Ele vai entrando por debaixo. Está vendo? Olha lá. Subiu, gente. Está vendo? Subiu. É assim que tem que ficar. Agora a gelatina está por debaixo. Olha como ficou a nossa gelatina. Agora, quanto mais tempo você deixar na geladeira, mais ela vai ficar firme. Eu vou deixar aí de 3 a 4 horas. Depois, eu volto para dizer quanto tempo eu deixei. Já retirei a minha gelatina da geladeira. Ficou 3 horas. Já está bom. Agora eu vou desenformar. Vou passar uma faquinha aqui nas laterais. No meio também, gente. Será que já está bem solto, tá? Vou pegar uma boleira. E virar em cima. Aí, gente. Já soltou. Vamos ver como ficou? Olha que bonitinho. Gente, eu vou cortar aqui. Vamos ver como ficou. Olha que bonitinho. Nossa, que bonita. Se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. Um abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Olha, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.